Repertório atualizado, simplesmente paixão Portal do Arrocha Liza 12, restaurante de esquina Meia noite, meia garrafa de bebida Eu falo que vou terminar, você começa a chorar E muda de assunto, e eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando E eu ia te dizer adeus Eu falo que vou terminar, você começa a chorar E muda de assunto, e eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando E eu ia te dizer adeus E eu ia te dizer adeus Mas não tem Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento, não sente um pico de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, baby, ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma pronta com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem se aferra com minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem se aferra com minha vida Ninguém tem dó do super-recaída Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento, não sente um pico de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, baby, ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma pronta com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem se aferra com minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem se aferra com minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem se aferra com minha vida O coração dela é uma arquitetonita Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou Tem menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele babydoll azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Dessa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou Tem menos de um mês Tem menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele babydoll azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta E essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora E essa é mais uma do meu parceiro Benson Castro Eu falei que era pra você se acostumar Mas tava tão difícil de entender A vida de casado não deu pra você Fui fiel Mas não consegui te agradar E agora que a gente terminou Você fica na live mandando mensagem de amor Eu vou aproveitar pra fazer a quarentena de você Quando isso passar já não lembro das noites de prazer Eu não sei onde foi que você se perdeu no sentido de amar E o pior que agora eu gostei dessa vida de solteira Com as amigas bebendo, ouvindo, mandando a noite inteira E quando a saudade covarde bate me manda ligar Arruma um crush pra me ajudar Eu falei que era pra você se acostumar Mas tava tão difícil de entender A vida de casado não deu pra você Fui fiel Mas não consegui te agradar E agora que a gente terminou Você fica na live mandando mensagem de amor Eu vou aproveitar pra fazer a quarentena de você Quando isso passar já não lembro das noites de prazer Eu não sei onde foi que você se perdeu no sentido de amar E o pior que agora eu gostei dessa vida de solteira Com as amigas bebendo, ouvindo, mandando a noite inteira E quando a saudade covarde bate me manda ligar Arruma um crush pra me ajudar E essa é a nossa Com nossos amigos Jumara Silva e Lani Silva Tô virado Mais uma madrugada Sem ela do lado Deitado num balcão Só consumindo álcool Enchendo e derramando E o coração sangrando E deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver Se hoje eu tô sofrendo A culpada é você E só quis me usar Você não soube cuidar Desse coração que só sabe te amar Se hoje eu tô sofrendo É por causa dela Bebendo, chorando Ligando pra ela Não sei o que eu faço Sem essa miséria O pior que ainda Eu sou louco por ela Se hoje eu tô sofrendo É por causa dela Bebendo, chorando Bebendo, chorando Ligando pra ela Não sei o que eu faço Sem essa miséria O pior que ainda Eu sou louco por ela Ai, 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 ai Ai, 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 ai Portal do Arrocha Tô virado Mais uma madrugada Sem ela do lado Deitado, deitado Deitado no balcão Só consumindo álcool Ouvindo esse modão Ligando, ligando pra ela Ligando pra ela Não sei o que eu faço Sem essa miséria O pior que ainda Eu sou louco por ela Se hoje eu tô sofrendo É por causa dela Bebendo, chorando Ligando pra ela Não sei o que eu faço Sem essa miséria O pior que ainda Eu sou louco por ela Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ilusão Foi achar que eu estava em suas mãos Tentou fazer de bobo o meu coração Não sabendo que cairia na própria relação Ah, meu bem Nesse tempo te enganei também Pagar com a mesma moeda que é que tem Você disse que era meu e de imagem gay Preste atenção no que eu vou falar Depois decida se vai ficar Já que é pra enganar, mentira Usa cinta que vou te dar aulas Segure minhas mãos, me olha nos olhos Diga que me ama Quando você perceber eu fui pior que você Pachão, botei outro homem em tua cama Agora jamais se esqueça, amor Não se brinca com bandida escorpiana Ilusão Foi achar que eu estava em suas mãos Tentou fazer de bobo o meu coração Não sabendo que cairia na própria relação Ah, meu bem Nesse tempo te enganei também Pagar com a mesma moeda que é que tem Você disse que era meu e de imagem gay Preste atenção no que eu vou falar Depois decida se vai ficar Já que é pra enganar, mentira Usa cinta que vou te dar aulas Segure minhas mãos, me olha nos olhos Diga que me ama Quando você perceber eu fui pior que você Pachão, botei outro homem em tua cama Agora jamais se esqueça, amor Não se brinca com bandida escorpiana Já que é pra enganar, mentira Usa cinta que vou te dar aulas Segure minhas mãos, me olha nos olhos Diga que me ama Quando você perceber eu fui pior que você Pachão, botei outro homem em tua cama Agora jamais se esqueça, amor Não se brinca com bandida escorpiana Portal Tua Rocha Se era só pra usar meu corpo Você conseguiu, pode ir Se contenta com tão pouco Pior assim Se era só mais uma transa Devia ter feito melhor Pai, não me deixa lembranças Me viro só Pega tuas coisas Cruza essa porta Sei que o teu coração não tem dono Pra viver amor assim não tô pronto Quero liberdade Quer liberdade É melhor parar com fingimento É melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui pra perder tempo Me assume ou me esquece Se era só mais uma transa Devia ter uma transa Devia ter feito melhor Devia ter feito melhor Vai, não me deixa lembranças Me viro só Pega tuas coisas Pega tuas coisas Pega tuas coisas Cruza essa porta Sei que o teu coração não tem dono Pra viver amor assim não tô pronto Que liberdade Que liberdade Eu sentimento Pelo visto você não me merece Quem me dera se você soubesse Que pra mim Desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso além da cama Mas você não me reconhece Sendo assim É melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui pra perder tempo Me assume ou me esquece Tchau Tchau Se algum dia algo te lembrar E a emoção tocar inteira A face do teu rosto Não se envergonha em dizer Que o ciúme leva teu amor Te afastou de vez Em minha voz O teu silêncio Não me deixou opção Acreditei na força Do teu querer Mas o ciúme foi maior que você Ressentimento Segurou minha visão Aquele amor Virou antiga paixão Te aceito assim Complicado demais Também sou assim Complicada demais E já faz tempo Que o tempo parou Não envelheço A espera do teu amor Se me sentimos como a terra e mal E o desamor Desfez um sonho lindo Desse jeito Feito uma nuvem No céu Eu não queria mesmo acreditar Que o ser humano Tão sereno fosse assim O oposto Afim de causar Confusão Eu estarei aqui Esperando você Se redimindo do teu erro Pra ver Teus olhos rasos Decidido a voltar Sem ter ciúme Sem ter ciúme Vem pra mim Vem me amar Te aceito assim Te aceito assim Complicado demais Também sou assim Complicada demais E já faz tempo E já faz tempo Que o tempo parou Não envelheço A espera do teu amor Te aceito assim Complicado demais Também sou assim Também sou assim Complicada demais E já faz tempo Que o tempo parou Não envelheço A espera do teu amor Eu chorei demais Eu corri atrás Se quase eu morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai E nasce outra Lembra que depois da tempestade O sol vem O que te fez pensar Que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Bobadira Cê vai descendo A posição No ranking de amores Da minha vida A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Bobadira Cê vai descendo A posição No ranking de amores Da minha vida Da minha vida Eu chorei demais Eu corri atrás Se quase eu morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha Sabe quando uma folha cai E nasce outra Lembra que depois da tempestade O sol vem O que te fez pensar Que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Bobadira Cê vai descendo A posição No ranking de amores Da minha vida A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Bobadira Cê vai descendo A posição No ranking de amores Da minha vida Ai, ai Cê vai descendo A posição No ranking de amores Da minha vida Que a minha vida Recebi tua mensagem Me chamando pra sair e conversar Tu não chegou de viagem Estava diferente, já pude imaginar Depois de muito tempo te esperando Mesmo à distância, fazendo tantos planos Meu coração tá sentindo, tá me avisando Vou ser trocada nesse encontro Antes de mais nada Vou passar no barzinho Tomar uma dose de cachaça Ouviram minha pintada? Eu vou chegar gritando Feito louco e revoltada Antes de mais nada Vou passar no barzinho Tomar uma dose de cachaça Ouviram minha pintada? Eu vou chegar gritando Feito louco e revoltada Mas chegando lá Eu me sofrendo Era só um pedido De casamento Recebi tua mensagem Me chamando pra sair e conversar Tu não chegou de viagem Estava diferente, já pude imaginar Depois de muito tempo te esperando Mesmo à distância, fazendo tantos planos Meu coração tá sentindo, tá me avisando Vou ser trocada nesse encontro Antes de mais nada Vou passar no barzinho Tomar uma dose de cachaça Ouviram minha pintada? Eu vou chegar gritando Feito louco e revoltada Antes de mais nada Vou passar no barzinho Tomar uma dose de cachaça Ouviram minha pintada? Eu vou chegar gritando Feito louco e revoltada Mas chegando lá Eu me sofrendo Era só um pedido De casamento De casamento Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quando você chega perto eu me desconcerto sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Um minuto do seu tempo já me satisfaz O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do teu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de bairro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do teu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de bairro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor 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 Choro porque eu sei que errei Perdi quem tanto eu amei Mulher que eu sempre desejei Fui fiel, não fui capaz Volta, devolva minha paz Cai no jogo, sedução Fiquei te devendo explicação Tive tudo em minhas mãos, mas falei E pedi o teu perdão, sei que errei Arrependido, agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Eu sinto sua falta com certeza Joguei cartão na mesa Revelando o meu gostar É puro sentimento, amor Vivo como sonhador A te esperar Tive tudo em minhas mãos, mas falei Vim pedir o teu perdão, sei que errei Arrependido, agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Tive tudo em minhas mãos, mas falei Vim pedir o teu perdão, sei que errei Arrependido, agora eu choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Chora porque sabe que errei Perdoa quem tanto te amou Mulher que sempre desejou Foi infiel, não foi capaz Volta pedindo a minha paz Caiu no jogo de sedução Ficou me devendo explicação Teve tudo em minhas mãos, mas falhou Vim pedir o meu perdão, sei que errei Arrependido, agora eu choro Lágrimas caindo, por favor, não implora Teve tudo em suas mãos, mas falhou Vim pedir o meu perdão, sei que errei Arrependido, agora eu choro Lágrimas caindo, por favor, não implora Sei que sente minha falta com certeza Jogou cartão na mesa Revelando o seu gostar É puro fingimento, amor Não viva, não viva como sonhador Não viva como sonhador, a me esperar Teve tudo em suas mãos, mas falhou Vim pedir o meu perdão, sei que errei Arrependido, agora eu choro Lágrimas caindo, por favor, não implora Lágrimas caindo, por favor, não implora Teve tudo em suas mãos, mas falhou Vim pedir o meu perdão, sei que errei Arrependido, agora eu choro Lágrimas caindo, por favor, não implora Em vez de piseiro, quase simplesmente É, parceiro, eu te avisei Cuidado, sim, é só de ter Lugar guardado, tá pensando o quê? Tu pode se achar o crack Todo dia, na noite, buscando prazer Mas vou logo avisando, meu bem Se é pra bagunça, parei o mesmo que você Eu também broco no piseiro Só em ouvir funk saiu rebolando No bagote eu faço sucesso Mas tu vai mesmo é me ver Arrochando porque a mãe tá um A mãe aqui tá um Eu também broco no piseiro Só em ouvir funk saiu rebolando No bagote eu faço sucesso Mas tu vai mesmo é me ver Arrochando porque a mãe tá um A mãe aqui tá um, bebê É, parceiro, eu te avisei Cuidado, sim, é só de ter Lugar guardado, tá pensando o quê? Tu pode se achar o crack Todo dia, na noite, buscando prazer Mas vou logo avisando, meu bem Se é pra bagunça, parei o mesmo que você Eu também broco no piseiro Só em ouvir funk saiu rebolando No bagote eu faço sucesso Mas tu vai mesmo é me ver Arrochando porque a mãe tá um A mãe aqui tá um Eu também broco no piseiro Só em ouvir funk saiu rebolando No bagote eu faço sucesso Mas tu vai mesmo é me ver Arrochando porque a mãe tá um A mãe aqui tá um A mãe aqui tá um A mãe aqui tá um Música